Giovann Moral, do canal Detona Melody. Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir. Não dá mais, se esse sentimento vai crescendo em mim. Mas tenho que encarar essa decisão. De me confessar e abrir o meu coração. É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa que é seu lugar. Esse coração que só quer te amar. É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil. Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Se liga e vem depressa que é seu lugar. Não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Não sei o que mais eu faço pra te conquistar. Me doei já chorei tudo isso por você. O passado cobra agora O que não consigo esquecer Me doei, já chorei Tudo isso por você O passado cobra agora O que não consigo esquecer Eu só quero marcar Pra te reencontrar Curtir a caeta Chodosão do Pará Mas não vai esquecer Didi Medralha Flex Cop Didi Leozinho e Rodrigo 3D Eu só quero marcar Pra te reencontrar Curtir a caeta Chodosão do Pará Mas não vai esquecer Didi Medralha Flex Cop Didi Leozinho e Rodrigo 3D Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que tua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei que tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo e a culpa é sua Canal Detona Melody Aqui tá tão difícil O desespero já me dominou Sabe essas nossas guerras Estão acabando com o nosso amor Também estou tão triste Está me machucando essa dor Eu te peço uma trégua Esqueço as feridas, tudo o que passou Bandeira branca, eu tô pedindo pra você Vamos voltar e do passado esquecer Vou te encontrar nos juntos não mexer No um ou no dois é você quem vai escolher Bandeira branca, eu tô pedindo pra você Vamos voltar e do passado esquecer Vou te encontrar nos juntos lanches No um ou no dois é você quem vai escolher DJ João Moral Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais em mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo faço, seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Lá vai fogo Você pode Ficar do que você quiser não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje Mesmo separado sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que as vezes sofro vem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Não tenho culpa se você chorou Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Não sei por que esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Não sei por que esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas desta casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas desta casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Maltrata Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis e no colchão Vai amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Se alguém quiser o seu sorriso E pagar um milhão Vem de lão Vem de lão Se alguém quiser fazer negócio Com alguma estrela Troca-no Seu sorriso deixaria até o sol Enciumado E também iluminaria o estádio Tem um tesouro aí Bem aí Entre seu queixo e o seu nariz Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Só Deus Na tanta perfeição Manda 007 Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar e voltar Tentar, tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for ser Sinto muito te dizer que não te amo mais Tô olhando para frente o que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas entre eu e o coração Com você ou sem você conheço mais a solidão Você foi o mistério que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira Se esse amor foi só poeira, chuva Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar porque já decidi Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem e você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim com água e sabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer me liga Beijo e tchau Canal de Dona Melody Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Vai Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Esse, 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 esse é o canal de Dona Melody Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Eu não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando Eu É passar comigo esse dia de chuva Você tem cara de quem gosta de aventuras De amassos perigosos em ruas escuras De uma língua quente em você toda tua Me diga Como acertou Mas faço tudo isso por amor Me diga Logo quem lhe falou Pois tudo isso que disse combinou Ah, tá na cara Eu descobri no mega tufão O arrasa todo para Não me diga Tô com o Didis, Léo, Messias, Neco e Pedrinho Mix A tocar Eu descobri no mega tufão O arrasa todo para Não me diga Tô com o Didis, Léo, Messias, Neco e Pedrinho Mix A tocar Sente só a bancada no peito Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Esse é o canal de Tona Melody Tona Melody Foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Equipe JV Copa o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim É DJ Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Que o coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar Se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Canal Detona Melody Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Manda 007 Trio das aparelhagens Pareceu um sonho Pareceu um sonho Não te ver a primeira vez Me sinto estranho Ao saber que me apaixonei Bateu saudade Dos teus beijos Bateu saudade Daqueles gemidos Dormir sozinha Não consigo Pois você É o mestre na arte De me dar prazer Preciso matar a saudade Quero te ver Senão eu vou enlouquecer Vamos marcar Vamos marcar Eu e você Pra ir no som Que faz gostoso Virou com o som Quem vai tocar? Didi Favis Incomparável Vamos marcar Eu e você Pra ir no som Que faz gostoso Virou com o som Quem vai tocar? Tô com o Didi Berg do lado E aí? Vamos começar por onde? O que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Soluções Eu te apresento um monte Mas será que você é capaz de deixar tudo por mim? Eu sim Eu sim Eu sinto que perdemos tempo Eu sinto Que sinto a mesma coisa que você nesse momento Se fosse só querer Se dependesse só de mim A gente não tava assim Separados por um muro de Berlim Se fosse só querer Se dependesse só de mim Essa distância ia ter fim Essa distância ia ter fim É de você que eu tô falando mesmo Não desvi o olhar de mim Não faz assim Não seja tão injusta com o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo medo Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Eu sei que você tá sentindo medo Eu sei que você tem medo Eu sei que você tem medo Eu sei que você tem medo Não tem medo Bobeira, a gente tá sofrendo por besteira E eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado em você Nem aí pra mim aqui do lado de bobeira A gente tá sofrendo por besteira Banda 007 É de você que eu tô falando mesmo Não diria o olhar de mim, não faz assim Não seja tão injusta com o nosso amor, por favor Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida por aí Porque não vem me procurar, eu tô aqui E eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado em você Nem aí pra mim aqui do lado de bobeira A gente tá sofrendo por besteira E eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado em você Nem aí pra mim aqui do lado de bobeira A gente tá sofrendo por besteira E eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado em você Nem aí pra mim aqui do lado de bobeira A gente tá sofrendo por besteira E eu tô bem, mas bem apaixonado em você E eu tô bem, mas bem apaixonado em você E eu tô bem, mas bem apaixonado em você